É tudo o outro, a vida é diferente A solidão é espaço, o amor que está ausente E olha a data inteira, o mundo está fora A força da paixão, que transforma O nosso coração, essa história É tudo o outro, a vida é diferente A solidão é espaço, o amor que está ausente E olha a data inteira, o mundo está agora A força da paixão, que transforma O nosso coração, o nosso coração, o mundo está fora A força da paixão O nosso coração, o nosso coração 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 Obrigado.